Música F1 Fit Renofite Team Luiz Gustavo E o seu adversário representando a Academia RRT, Márcio de Paula Márcio de Paula Márcio de Paula Márcio de Paula Tá aí, começa a luta, Márcio vs Luiz Gustavo Olha só, Luiz Gustavo conseguiu tirar a base do Márcio Márcio perdeu o equilíbrio ali, quase que já caiu na lona Olha ali, recupera o Márcio, vem com tudo pra cima Entrou o alemãozinho no meio Morde o protetor bucal, ali deu um chute baixo agora o Márcio Um low kick forte ali por fora da coxa do Luiz Gustavo Trocação, tiroteio, bang, bang entre os dois ali, ligando o Rapid Fire Chega alemãozinho, separa Põe o Luiz de novo ali no centro do octógono Toma iniciativa o Márcio Morde o protetor bucal ali, faz cara feia Luiz Gustavo Dá uma bicuda agora pra cima do Márcio Márcio tenta revidar agora com cruzado de direita Passou no vazio Oh, bicuda do Márcio que levou agora o Luiz Gustavo pra lona Vai vir bicuda Oh, se eu pense que vai vir uma bicuda por aí, vem uma mão dura, hein Visão frontal agora do Luiz Gustavo Oh, chute por dentro da coxa, devolve agora o Luiz Gustavo O primeiro chute foi do Márcio Aproximou, jab de esquerda, entrou limpo no rosto do Márcio, hein Tentou uma cotovelada agora, 10 segundos pra acabar esse primeiro round Passou no vazio o chute baixo do Luiz Gustavo e o Márcio revidou Vai acabar, fim de primeiro round Daqui a pouco a gente volta Segundo round, bora lá, Márcio versus Luiz Gustavo Chute baixo do Luiz Chute alto Tomou o contra-golpe agora do Márcio Ligou ali, entrou uma joelhada agora do Luiz, hein Márcio caminhou pra trás, respirou Levantou a guarda E vai de novo pra guerra Tentou a mão direita, tentou a mão direita agora Chute do Márcio Tenta responder o Luiz Gustavo Os dois trocam ali Socos ali no centro do octógono, mas sem efetividade Olha o bom chip agora do Márcio Tenta aproximar o Márcio com cruzado, passou no vazio Ajoelhada do Luiz Gustavo Consegue botar as costas dele na grade, mas chegou o alemãozinho, separou a luta Vambora Vambora Estamos no segundo round X1 Combat 10 segundos Cala o alemãozinho Chama a atenção do Luiz Gustavo Pede pra ele olhar pra frente Mas vai acabar o round 1, 2, 3 e... Acaba o round Daqui a pouco a gente volta com o round decisivo Terceiro e último round Márcio e Luiz Gustavo Luiz agora tenta um tip, tenta um pisão frontal Acaba recebendo um chute por dentro da coxa do Márcio Entra uma mão do Luiz Luiz tentou mais um chute Márcio vem numa sequência, recebeu um contra-golpe do Luiz Tenta um clinch Chega o alemãozinho, separa os dois Coloca no centro do octógono O Márcio vai com tudo Veio meio desgovernado Quase que perdeu o equilíbrio ali e caiu, hein? Luiz Gustavo levanta a guarda Morde ali o protetor bucal Olha lá Cheguendo orientação do corner Dá um tip nele Ele já foi automaticamente Virou as costas do Luiz Costas na grade Chega o alemãozinho Separa E fala pro Luiz Não, vira de costas Luiz tá morto, hein? Vai, Márcio Respira aí, puxa mais um gászinho Que dá pra encerrar antes, hein? Quem toma a iniciativa é o Luiz Acaba recebendo um contra-golpe ali Um cruzado de direita Sem muita força Sem muita efetividade Aplicado pelo Márcio Finalzinho de round Daqui a pouquinho Os 10 segundos finais Estamos chegando nele Os dois ali no centro Aí, ó 10 segundos Márcio caminha pra trás Dá uma bicuda ali em cima do Luiz E tá aí Fim de luta Fim de combate Os dois levantam os braços E comemoram Dando a volta No octógono Já já a gente vai saber Quem será o vencedor Deste combate O que é o vencedor Muito bem, senhoras e senhores Vamos pro resultado O vencedor deste combate Após três rounds de dois minutos Os juízes pontuaram vitória Por decisão unânime Do córner azul Bárcio de Palma O vencedor do duque E aí